Eu não sabia mais sonhar Eu preferia só ficar Sozinha nessa estrada Eu esquecia quem sou eu Eu refletia como o breu Antes da sua chegada Você me trouxe um porquê Me fez sorrir por merecer Me deu seu horizonte A ponte pra acessar O brilho desse sol em mim E a coisa toda de ruim Acordo antes de você Só pra ver o seu sorriso Quando abro os olhos E me vejo Pronto O dia já se iluminou Razões pra ir em frente Eu tenho aos milhões E do café ao meio dia Você prepara o que eu queria Um beijo acompanhado de ontem Do corpo que eu falo Eu só tratei de tanto te querer Bem Inacreditável Eu me sinto confortável 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 Ao lado do seu É que eu não sabia que a vida me traria O que jamais me deu O que jamais me deu Tá, 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 tá Obrigada Obrigada